Fala Techers beleza Reinaldo Siloto de volta com TechCast aqui do TechZoom e hoje é segunda-feira hoje é dia de TechCast sobre ferramentas de código aberto para ajudar você a ter um ambiente mais profissional e hoje eu vou mostrar para vocês vou apresentar para os todos vocês Techers o Google Project Send que é uma aplicação de código aberto PHP e MySQL para envio de arquivos personalizados então imagina o seguinte você tem um ambiente onde você sobe todos os seus clientes todas as pessoas que você presta serviço enfim você desenvolve site daí você tem que enviar sei lá a arte do site para o cliente aprovar você cria uma conta de usuário para essa pessoa né para esse seu cliente sobe o arquivo automaticamente ele recebe um e-mail dizendo que a arte já está online e ele pode conferir lá ele acessa e já dá o ok falar ok gostei ah não eu preciso que você altere tal coisa essa cor aqui não ficou legal enfim é um ambiente para envio de arquivos e aprovação de quem receber e isso fica guardado lá você vai manter um histórico de tudo que você enviou para o seu cliente e também de tudo que ele recebeu aprovou ou recusou enfim é uma coisa bem legal o Project Send é super simples de ser instalado ser utilizado então a ideia neste vídeo é que eu mostre como você baixa como você instala como você faz ali umas configurações básicas né onde você precisa ir para mudar a aparência colocar o seu próprio logo enfim como você deixa ele qual a cara que você quiser e depois não é mais para frente aí sim eu posso criar novos vídeos falando sobre o Project Send e a gente avança um pouquinho mais mas ele é tão simples é tão fácil que com certeza que com esse teccast apenas você vai conseguir utilizar e vai conseguir implantar aí na sua empresa na sua agência enfim se você é freelancer vai ser super legal usar o o Project Send se você tem uma agência ou trabalha numa equipe de agência precisa de uma ferramenta para enviar e controlar o que é enviado para clientes ou fornecedores enfim é o Project Send também é indicado para você então eu acho que vai ser um vídeo super rápido super simples mas com um conteúdo muito importante beleza então aguenta aí logo depois da vinheta eu volto voltei Tecker e como eu falei este aqui é o site do Project Send que você vai aprender a baixar e instalar agora de um jeito bem fácil bem simples primeira coisa que nós vamos fazer é o download né baixar aqui ó a versão é a release 754 já deixei aqui na minha pastinha de projetos não vamos salvar já lá no 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 champ que eu acho que fica mais fácil tá lá no champ e no htdocs se você não sabe o que é o champs não sabe como criar um ambiente localhost olha na descrição aí que tem um link para o vídeo que eu falo sobre isso então vamos lá vamos salvar tá baixando ó 3.4 mega bem pequenininho bem é enxuto tá aqui o arquivo tá vendo então a gente vai descompactar ele aqui dentro do htdocs do champ é extrair aqui ó ele já tá criando uma pastinha né deixa só finalizar este esta descompactação que é super tranquila também super rápido lá já baixou agora a gente entra aqui estão todos os arquivos da aplicação prontinhos para serem utilizados é antes de começar a instalação nós temos que fazer uma pequena alteração no arquivo então você tem que entrar aqui no na pasta includes procurar o arquivo sis.cofig.sample.php e tirar o sample da frente ó isso aqui você tem que fazer manualmente você não consegue o sistema não faz isso para você feito isso só só dar um enter aí e acabou a gente vai editar esse arquivo também só que antes vamos ter que criar um banco de dados então vamos lá para o nosso php myadmin criou tá aqui o nosso banco project tá feito tá bonito agora eu vou lembrar aquele arquivo que nós editamos eu vou abrir ele de novo vou abrir a pasta aqui e vou editar ele eu vou usar o sublime você pode usar qualquer editor de texto ou de código que você tiver aí eu fechei aqui uma outra abinha que tava aberta aqui a gente não ia usar ela então aqui ó você vai configurar a conexão com o banco então o que que você tem que pôr o nome do banco de dados db name então o que é project que é o que é aquele nome que nós criamos lá no php myadmin ó project você repete ele aqui no no arquivo php de configurações é aonde é o host qual o host nesse caso localhost usuário root e a senha quando você instala o champ e não muda nada a senha em branco é só apagar o que estiver aí e deixa só as aspas simples feito isso ó ctrl s para salvar salvou bonito pode até fechar o sublime que você não vai precisar mais dele daí nós vamos vir aqui vamos ir no navegador na barra de endereço nós vamos digitar o que localhost barra o nome da pasta então deixa eu deixar essa pasta aqui um pouco melhor tirar esse r 754 daqui ó né deixar só project send vou copiar aqui para ficar mais fácil ainda ó localhost barra project send barra install porque você vai fazer realizar a instalação da aplicação no seu computador em localhost isso aqui também serve para um servidor web se você já estiver subindo para um seu servidor você já faz né você troca o localhost pelo seu domínio é e enter e nós estamos deixa eu só fechar isso aqui para ficar uma tela maior né e nós estamos na tela de instalação que aqui vai lembrar muito qualquer outro aplicativo que php que você tenha realizado ou instalado no seu computador ou no seu servidor é o nome do site então eu vou chamar ele de tex um arquivos né só para né qual o endereço dele já traz localhost barra a pasta qual é o nome do administrador então eu vou por aqui ó reinaldo siloto o meu e-mail eu vou por tex um arroba tex um o admin vai vai ser né o meu usuário vai ser de mim minha senha vai ser um dois três quatro cinco seis como eu sempre digo usem senhas difíceis não vai usar um dois três quatro cinco seis aí também produção e clica em install olha lá olha lá vamos ver o que acontece e para está tudo instalado o project send já está pronto para ser utilizado é do jeito que você achar melhor então aqui você vai entrar com o seu usuário ó né o admin um dois três quatro cinco seis no idioma olha que legal ele já tem o português de portugal e também o português do brasil então pedro você aí em portugal vai poder usar o project send sem nenhum problema olha só que legal então eu vou por aqui o português do brasil login e aqui está o software eu vou tirar minha caretinha feia daqui não é só para não atrapalhar muito então já vai para lá e aqui está a dashboard painel principal do project send então seguinte aqui você consegue ter uma estatística ó de 15 30 ou 60 dias de todos os arquivos que foram enviados e quais foram e quais downloads quantos downloads desses arquivos foram feitos né você também tem a opção de deixar downloads públicos né de repente ser sei lá é o seu portfólio você manda o link para todo mundo você não precisa criar um usuário aqui dentro do project send para essa pessoa baixar você só dá o link né só vê meu portfólio pá você consegue ver quantas pessoas baixaram e que dia baixou o horário e tudo e tudo mais é bem bacana aqui você também tem um outro gráfico dos dados do sistema então quantos administradores os grupos os arquivos usuários porque como eu falei na apresentação o project send é uma central de download então você vai subir os seus arquivos e vai poder controlar quem pode baixar e como ele pode baixar então você tem a opção ó de enviar arquivos para o servidor toma aqui você é só você subir arquivos tá vendo ó pega envia um arquivo é você tem a opção de gerenciar os arquivos né como aqui é uma instalação limpa não tem nada mas se tivesse aqui e aparecer a lista de tudo que eu já subi daí eu falar esse arquivo aqui tá desatualizado você vai lá e apaga e ninguém mais vai poder baixar é você também tem como criar categorias né categorias são legais de repente você colocar essa categoria aqui é o meu portfólio essa aqui é a home do site enfim você queria categorias para deixar tudo mais organizado aqui é onde você adiciona os usuários que vão acessar a plataforma para fazer os downloads então ele é bem legal você já cria tudo aqui ó e o bacana que ele já envia os dados por e-mail para o usuário então aqui é só um crudezinho simples de users você também tem os grupos né você pode criar grupos ou seja de repente você tá fazendo um projeto né um site ou um aplicativo para o banco bradesco você cria aqui um grupo chamado bradesco e coloca todo mundo desse grupo todos os funcionários que têm acesso à plataforma isso é bem legal e gerenciar é só para você ver tudo que tá rolando aí aqui são os administradores então você é um admin mas você pode ter mais várias pessoas aí na sua equipe você pode pôr eles também como admin então aqui é só um crude de admin e aqui as opções é onde você altera as informações do sistema então o nome do site o idioma você consegue deixar ele para pegar o idioma automaticamente do navegador então se o seu usuário tiver com o navegador em inglês já traz o idioma em inglês se tiver em sei lá em japonês já traz em japonês e é bem legal né então tudo aqui é onde você você faz o controle né novos registros como eles devem se comportar os novos registros os arquivos quando você envia como ele deve se comportar aqui são os e-mails que são enviados então você define é várias informações inclusive isso aqui ó máximo de tentativas é para cada notificação você envia uma notificação a pessoa não clicou no link para criar conta se ele manda a segunda não clicou ele não envia mais isso é bem legal para você ter um controle segurança né são informações de segurança que é bem legal né você define como as senhas têm que ser preenchidas e se você quer usar o captcha miniaturas são os os thumbs lá das imagens de repente está subindo um arquivo que é um jpeg da home ou do site completo você como que você quer o thumb como você quer salvar isso lá no seu servidor aqui é o logo da da sua empresa o tamanho do logo da sua empresa né porque a hora que a pessoa acessar ela não vai ver aqui até que zoom arquivos não vai ver um nome ela vai ver o logo ali é muito mais profissional e aqui se você quer usar o social login né integrar isso com o facebook enfim como que você quer fazer esta esta integração e aqui só é o logo então você pode subir o logo da sua empresa é seguindo que o tamanho que você definiu aqui né 300 por 300 não se sobe um logo de 300 por 300 e aqui são os templates de e-mail é como vocês viram o próximo gente é super tranquilo é uma aplicação muito fácil de ser instalada muito fácil ser gerenciada e com certeza é um ambiente legal para você colocar todos os seus arquivos todas as suas pastas e imagens enfim tudo que você tiver que ter que ser compartilhado com alguém nesse caso eu acho que é legal se você tiver uma agência ou se você é um freela enviar para o cliente lá para ele aprovar ele aprovou ele já mesmo já falou aproveitar já fica tudo no sistema e você sabe se ele fez o download ou não que às vezes falar eu você manda por e-mail que vai falar eu não recebi ó não tá chegando aqui não você vai saber que ele logo e vai saber que ele viu o arquivo então isso é bacana isso é bem legal é isso aí até que eu espero que vocês tenham gostado quarta-feira tem mais vídeo aí e a gente se vê lá valeu